duas pessoas aqui que entendem muito desse modelo, estão entendendo começando a entender muito desse modelo, pra poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e vocês, acho que já conhecem muito do nosso público aqui, já conhece a dupla que vai vir aqui falar hoje, esse casal super especial Jean e Adriana, do canal Livre, Leves e Soltos, que tá chegando aqui já agora junto com a Nina de companhia também pra já bater esse papo com a gente aqui na tarde, terça-feira, boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo certo, podem vir mais pra cá mais um pouquinho, aí, beleza estamos todos juntos aqui pra falar então sobre o 7.1 e principalmente sobre a experiência de vocês agora que estão chegando pra esse modelo aqui da Santo Inácio hoje vocês vieram pra cá pra fazer essa entrega técnica, entender um pouco melhor como é que funciona o motorhome de vocês mas eu quero começar a nossa conversa indo lá atrás, saber como é que nasceu esse sonho na vida de vocês, como é que vocês começaram a trilhar esse caminho dentro do campismo, pra inspirar quem tá nos acompanhando e ó, pra inspirar também quem está nos acompanhando tá aqui embaixo o link das redes deles, pra você poder acompanhar a rotina deles na Casa Sobre Rodas que é o Instagram livres, underline, leves, underline, soltos e no YouTube livres, leves, soltos você pode encontrar o Jean e a Adriana por aqui, então contem pra gente como é que começou a vida de vocês nesse sentido começou muito tempo atrás lá no século passado brincadeira, mas é realmente no século passado começou lá quando a gente se conheceu a gente começou a acampar de barraca então a gente acampava de barraca com o nosso fusquinha a gente ia com o fusquinha, levava a barraca junto fazia acampamento selvagem nós nem sabíamos o que é Airwide Camp e nós já fazíamos Airwide Camp então a gente acampava de barraca e sempre gostamos disso então a gente sempre gostou com essa interação com a natureza essa convivência com a natureza e foi indo criamos as duas filhas a gente tem duas filhas e um de barraca nos campings a gente sempre gostou depois de uns dois anos pra cá que a gente teve a ideia de comprar um trailer uns três anos mais ou menos uns três que foram amadurecendo a ideia e a gente comprou um trailer e ficamos muito felizes com o trailer vivemos ótimos momentos momentos muito felizes com o trailer sim coisa boa isso é um negócio legal de falar porque esse universo do campismo a maioria das pessoas fala que os casais que já são unidos aproximam mais ainda quem tem alguma coisinha pra resolver já aproxima mais ainda também porque consegue reconectar aquela rotina do casal e aproximação de família mesmo eu acho que aquele momento assim de tu lavar aquela louça sozinha até o cara não faz em casa e por causa do trabalho né cada um cuida da sua rotina lá no no motorhome no trailer cara tu ajuda se conecta cada um sabe o que faz quando chega no camping e cada um vai fazendo uma parte daqui a pouco eu preciso de uma ajuda aqui vai fazendo lá então isso acaba em casa a gente no dia a dia a gente acaba às vezes pô agora faz lá que eu vou fazer outra coisa sabe então isso lá no camping a gente se conecta que a gente falou e fica mais forte entende-se junto a gente fica mais forte e é um ambiente colaborativo não só entre o casal mas também com as pessoas que estão no camping e tudo mais você faz amizade muito fácil né com certeza chega no camping você tá precisando de qualquer coisa só tu falar já vem vim te te ajudar eu já não levo sal não levo ovo já pra fazer amizade pra fazer amizade porque daí eu chego lá o pretexto eu vou buscar um ovo porque tem ovo lá na jaleira mas só pra abrir a conversa tá entendendo então se tu chegar perto do camping de mim lá esconde o ovo tá entendendo vocês já estão com informações os fãs de vocês já estão por aqui também a Regina Gomes está conosco o Iliab dos Santos a Alessandra Rodrigues também está falando com a gente daqui a pouquinho a gente responde as perguntas o Júlio César Martins também o Futura Góspel tá conosco boa tarde meus amigos queridos José Expedito Colares Júnior e Família C boa tarde o pai tá chegando conosco lá também junto com a gente tá com muita chuva lá no Guarujá um abraço a todo o pessoal aí do litoral de São Paulo a gente tem acompanhado e mandado boas vibrações aí pra vocês o Walter Silva também conosco o Orlando lá de São Paulo o Edilson Liz dizendo sou Edilson de Maringá eu sigo a Santo Inácio e também o Jean e a Adriana agora tô vendo que tô indo no caminho certo já vamos falar daqui a pouquinho o José Expedito dizendo também que há tempos acompanho o Livres Leves Soltos um abraço pro casal o Giovanni de Florianópolis também live até no feriado tamo junto aqui ó conversando com vocês o Edilson dizendo adora esse casal coisa boa o Riscando Mapa por aí também tá conosco a Simone Eduardo assistindo lá do Pé de Pano que é o motorhome deles no 8.5 SE lá em São Roque São Paulo o Orlando também sou seguidor do canal do Jean e da Adriana e aproveito a oportunidade pra parabenizar os dois pela aquisição abraço do Orlando isso aí o Gabriel tá comentando aqui também desejando pra vocês que sejam bem-vindos a família Santo Inácio a Cecília Siqueira parabéns família linda e o pai tá chegando também tá dizendo que adoramos esse casal ó os fãs de vocês em peso por aqui que legal e a gente queria que vocês contassem então como é que foi esse momento da chegada de vocês da família Santo Inácio tanto no momento de vocês pegarem o 7.1 como o dia de hoje que vocês estiverem aqui com a gente é tudo começa lá na internet a gente pesquisando vai procurando vai vendo os veículos à disposição e quando a gente chegou com a Santo Inácio com a qualidade do material de vocês e com tudo que tem e tudo que a gente escuta das pessoas foi decisivo pra gente buscar um equipamento a gente tava com um pensamento fixo num 6.9 ligamos pro Gabriel conversamos com o Gabriel na feira e esse ano quando virou o ano eu disse cara esse ano vai vir um Santo Inácio até mandei uma mensagem pro Gabriel que ele tava no período de férias aí eu não lembro agora o nome da moça que respondeu ele voltando de férias já vou falar contigo então assim ó começamos a atentear o negócio e tal e fomos fazer o test drive aí chegamos no parceiro de vocês da MP Motorhomes em Balneário Camboriú também né que também vende bastante carro usado da Santo Inácio e lá tipo assim andamos com o 6.9 é show é lindo é tudo de bom coque quando entramos no 7.1 meu amigo aí eu vi no vídeo de vocês o relato da palpitação na hora que entraram no 7.1 aí foi assim fundamental pra escolha a estabilidade o espaço o que a gente ia perder no nosso carro por causa do trailer o porta-mala então assim sabe no perfil de viagem que a gente quer do que a gente vai fazer então a gente tem a Nina que vai junto também ocupa um pouco de espaço então ele ele trouxe tudo então assim foi decisivo esse momento acho que foi decisivo quando a gente entrou dentro do veículo e viu que era aquilo mesmo porque ele não é muito grande ele é compacto ele ainda é compacto e já bem grande por dentro a casa bem grande né então acho que foi decisivo perfeito a gente vai mostrar umas imagens de arquivo que a gente tem aqui do nosso 7.1 não é exatamente o modelo da Adriana e do Jean mas é esse modelo que você está vendo na tela né 7 metros e 10 no chassi Mercedes Benz Sprinter 516 cabine extra longo né você vai ter a montagem desse modelo ele não tem especificamente o slide out mas a planta dele dentro sendo como a do 6.9 é uma planta bem otimizada de espaço né bem otimizada e o carro ele é leve para pilotar e a pilotagem dele é boa então assim aqui nós paramos na frente da Nova Petrópolis na praça do imigrantes ali fizemos nosso almoço ali numa vaga de carro tá viu chovendo pra caramba ninguém veio falar que a gente não estava ali no nosso espaço então é muito ele é muito compacto e ágil ao mesmo tempo esse é o acho que o perfil tipo o perfil não assim o plano perfeito desse carro a característica principal ele é um modelo compacto dentro do chassi cabine então você tem os compactos que são o 6.9 e o 7.3 no chassi furgão e no chassi cabine o 7.1 cumpre essa função então vamos ver aqui eu tenho mais alguns comentários do pessoal chegando a vó Vânia no Motorhome boa tarde gosto muito desse casal a Cecília Becker de Siqueira acompanha essa família também o Domingos conosco Domingos e Paula de Recife somos fãs tanto do casal quanto da Santo Inácio parabéns vocês nos incentivam coisa boa o Júlio César Martins de Campo Grande essa semana falei da sua marca pro meu sogro ele gosta bastante ó vem a família inteira já aí aqui pra Santo Inácio o Marcelo Goltmit também tá conosco logo vem o meu a Cecília Siqueira sou da família Caseando pelo Mundo um abraço Cecília o Antônio Fius esse casal é 10 acompanho sempre Vitor Buzim boa tarde Júnior Jean e Adriana a Lidiane Balbino também conosco o Orlando assistiu o vídeo deles na íntegra recebendo o 7.1 e o Giovanni tá também perguntando com relação ao a MP Motorhome entra em contato aqui a gente vai deixar o WhatsApp do Sidney aqui na tela que tá sempre conosco na terça-feira pra você poder deixar a sua a sua mensagem a gente encaminha esse contato tá bom muito bem seguindo então aqui a experiência de vocês como é que vocês têm vivenciado o que vocês já experimentaram aí nesse caminho com o 7.1 qual que é a principal característica que vocês destacam assim que vocês se encantaram ou gostaram mais nesse modelo a partir de agora antes da característica acho que a gente esqueceu de falar que tu perguntou sobre a recepção eu preciso dizer porque surpreendida eu achei que a gente ia o combinado a gente vinha aqui pra vocês mostrar o carro porque é muita coisa a gente não entende então a gente quer usar tudo direitinho foi realmente mas muito mais levei um susto quando vocês vieram batendo palma e a surpresa nossa a recepção foi incrível a gente tá muito feliz com isso a gente se sentiu muito acolhido e agora a gente também deu um passeio pela fábrica vê isso aqui é primoroso tudo do jeito que vocês fazem cada processo que vocês fazem homem xarifado tudo tudo vocês lidam com os sonhos das pessoas né então acho que isso ali já diz tudo a gente tá muito feliz realmente hoje é um dia de muita felicidade de estar aqui com vocês e quer falar um pouco da característica é a característica da viagem no estilo vamos supor que a gente vinha do trailer pro motorhome eu acho que o motorhome ele faz tu ir sempre pra frente entendeu sempre viver o novo espaço na frente porque tu não precisa voltar pra pegar tua casa tu sempre tá com a tua casa junto então eu vim pra uma cidade eu vou ficar aqui parado daqui a pouco eu vou pra próxima cidade próximo passeio e não preciso voltar lá atrás então tá tudo ali por ele ser compacto ele surpreendeu nessa nessa característica sabe então assim tu tá ali junto aí tipo ah aqui nós temos limitação por causa do nosso pet então tem restaurante que não aceita ainda então a gente tem a casa ali faz dentro da casa aonde tiver então sabe então são várias coisas e sem contar a segurança de tu tá dentro do motorhome tu sair ali do banco e tu ir pra casa não tinha sair fora não tinha sair fora na chuva ou até mesmo tu chega num posto de combustível a Adriana às vezes quer ir no banheiro ou quer pegar uma água tá tudo na mão é uma a gente não tinha essa vivência do trailer porque ele ficava lá pra educar sim, tá conectado conectado né então assim foi muito legal assim tá é que nem a Adriana falou assim tá sendo a gente nem sabe ainda se acordou ainda do sonho assim sabe tá beliscando é porque é incrível sabe não que também o trailer não seja bom isso faz muito boa e eu acho que também o trailer ele serve pra outros tipos de viagens outros né tipo de do jeito que tu quer viajar sim então o jeito que a gente quer agora o motorhome é mais apropriado perfeito é o estilo de viajante que a gente sempre fala aqui né começar a vida sobre rodas que vocês estavam falando vocês começaram de barraca começaram a viajar dessa forma pra quem tá nesse momento gosta por exemplo de viajar de barraca ou viagem de moto viagem de carro que conselho vocês dariam pra chegar então a essa decisão né porque tem muita gente que tem esse medo de por exemplo ah eu não sei se eu vou conseguir me adaptar eu gosto disso mas não sei se vale a pena com vocês ó primeiro ato que a gente fala tentar né tentar tem atitude sai de barraca sai de bicicleta da tua casa vai na praça da cidade mas vai sai da frente da televisão porque o sofá ele quer te agarrar em casa ele quer ficar agarrado porque é aconchegante tu sai da tua zona de conforto a hora que tu pegar uma barraca e tu botar nas costas e tu for cara eu não tenho grana pra ir longe eu vou no no mirante da minha cidade eu tenho um espaço lá que eu posso ir vai lá acampar cara e passa uma noite só pra te ver como é que é ali já vai te dar o gostinho e quando tu começa a conhecer pessoas e ver que o e as pessoas tem histórias do outro lado aí problemas diferentes que aquela tua dor de braço cara que tu tem não é nada indiferença da outra pessoa que passou por um câncer e tá lá na estrada vivendo entendeu então é isso que a gente sempre fala assim é conectar com pessoas falar com pessoas e fazer amizade nós em praticamente três anos assim de campiço temos muitos amigos amigos assim que se não fosse esse meio a gente não teria conhecido e eu acho que também outra coisa muitas pessoas vêm dizer pra gente assim falta cinco anos pra me aposentar falta dez anos pra me aposentar não espera se aposentar vai agora vai agora porque assim a gente não sabe dia de amanhã então a gente não espera a gente faz agora o que dá e é outra coisa que a gente fala também assim a gente tá hoje com a Santinácio mas tu tem que ver o teu bolso a tua condição financeira naquele momento e avaliar aquilo que é bom pra ti naquele momento porque se tu não passar por uma etapa num equipamento talvez até artesanal tu não vai chegar no equipamento do teu sonho que às vezes se tu quer dizer só vou sair de casa quando eu tiver um Santinácio 8.5 às vezes o cara dependendo do que o cara vai fazer vai demorar pra estar lá só que se ele começar por etapa ele vai chegar lá naquele lá entendeu tranquilo então assim primeiro é ter atitude atitude eu acho que é isso e depois cara encarar ter os medos depois lá no campo todo mundo é igual pode estar com 8 com 5 pode estar de barraca todo mundo é igual tá todo mundo fazendo churrasco junto tá todo mundo falando besteira ninguém vai perguntar pra ti quanto tu ganha ninguém vai perguntar pra ti o que tu faz ninguém vai perguntar nada então tá todo mundo no mesmo nível perfeito muito bem vamos voltar pra cá pra eu colocar mais uma vez na tela pra você que quiser acompanhar a gente e entrar em contato conosco pra buscar mais informações saber como é que a gente pode realizar seu sonho vou colocar o whatsapp do Cisne na tela mais uma vez que é o 54999007184 quero lembrar vocês também de seguirem o pessoal do Livres Leves e Soltos daqui a pouquinho a gente já coloca o arroba de novo aqui pra vocês poderem acompanhar e temos mais comentários do público de vocês em peso presente aqui hoje vamos lá o Odair Cândido de Souza sou fã do casal e da Santo Inácio meu sonho de consumo Odair obrigado Odair pela companhia viu o 3A's Adventure boa tarde faltam 4 meses pra pegar o nosso 7.5SI contagem regressiva Alexandre e Silvani ó então já vão marcando pra virem aqui conversar com a gente também o a Simone e o Eduardo também parabéns ao casal nós também nos acompanhamos eles no Youtube coisa boa o Cláudio Fernandes dizendo que o comigo de motorhome fica muito feliz que o Jean e a Adriana adoraram o carro e que agora entraram na família esse motorhome na verdade passou pelo era do Cláudio e foi foi assim essencial saber que o Cláudio é tão cuidadoso e aí o Michele também que foi o proprietário do carro então assim o motorhome ele tem que ter um dono porque ele tem que ser cuidado ele é uma casa depende de manutenção ele depende de tudo mas primeiro ele tem que ter um dono então e o Cláudio e o Michele foram um excelente dono do carro entendeu então isso a gente tá usando com carinho o que eles cuidaram lá atrás perfeito e tendo essa segurança também e também tomando esse cuidado agora por vocês e por quem tomou por vocês esse cuidado anteriormente então muito bacana o Orlando tá conosco aqui dizendo que só não vale levar a sogra olha não sei aí é com você eu não vou me comprometer com você só só o Nivaldo tá conosco também dizendo que o iViatore 2 será o motorhome 7.1 penso que será uma boa opção para as nossas viagens eles tem um 6.9 hoje o Nivaldo e a Marilisa viajam bastante por aí estão pensando com o 7.1 bem legal foi o caminho mais ou menos que o Cláudio seguiu também porque ele começou com o 6.9 foi para o 7.1 então compacto furgão compacto cabine e hoje está no 7.5 que é o tamanho intermediário então é um caminho também dentro desse universo muito bem o Sérgio Lobo boa tarde direto de Salvador Bahia excelente trabalho para todos um abraço Sérgio o Roberto Fernandes com a gente também o Carlos Eduardo Nascimento boa tarde família Santo Inácio e livres leves e soltos o Edson Vandalete também faz parte da família Santo Inácio dizendo parabéns Jean e Adriana e abraços ao casal somos fãs de vocês acompanhamos vocês no Youtube felicidades na nova casa coisa boa o Roberto Fernandes também dizendo tem que ter muito cuidado principalmente porque é um grande patrimônio por onde se viaja e se mora e aí o Giovanni está perguntando isso para vocês vocês começaram então por um semi novo da Santo Inácio e esse modelo é um semi novo e assim a gente é que nem eu já falei primeiro o que faz tu pegar um semi novo com qualidade é tu saber um pouco da história dele ou tu olhar ele bem tipo fazer uma tipo levar no mecânico quando tu vai comprar para olhar a parte mecânica a parte estrutural o carro tipo a montagem em si o quanto foi cuidado então isso tudo consegue identificar na hora que o visual até tu indo lá ver a portinha funcionando direitinho só que assim não vai lá comprar um carro sem tu olhar ele e eu sou aquele cara que eu vou lá mexo em tudo que está funcionando aí tipo isso aqui não está isso aqui dá para me arrumar isso aqui não dá entendeu então eu vou vendo eu acho que essa é a escolha quando tu vai te pegar um usado então assim é isso né é isso aí muito bem então você também quer fazer parte da família Santo Inácio está aqui o Jean e a Adriana que estão começando por um semi novo da Santo Inácio e fazem parte da família Si da mesma maneira que todos os outros a gente falou isso para vocês hoje de manhã né e é uma realidade independente de ser um modelo novo um modelo semi novo o nosso pós vendas a nossa equipe vai estar à disposição porque é um modelo Santo Inácio e são integrantes da família Santo Inácio então a gente tem essa proximidade e sempre vai ter com todos vocês agora eu quero ir no nível a gente falou muito no nível técnico agora eu quero ir mais para o lugar de realização né vocês estão vivenciando essa vida sobre rodas e tudo mais o que vocês mais aprenderam o que mudou mais profundamente na vida de vocês a partir do momento que vocês começaram a viajar de trailer de motorhome enfim qual é que é o grande a grande virada da vida de vocês assim nesse universo eu acho que posso dizer com certeza as amizades com certeza hoje a gente tem amizade pelo Brasil inteiro fora do Brasil por conta disso sabe por conta do canal também a gente recebe até queria agradecer o pessoal do Instagram o pessoal do YouTube agradecer muito porque a gente recebe muito carinho não é pouco a gente colocou o vídeo que a gente comprou o carro a gente nem conseguiu responder todo mundo porque assim é muita gente falando parabéns vocês merecem gente que não conhece a gente vocês merecem vocês merecem então isso assim sabe isso é o que mudou e as amizades quem a gente sai do virtual e conhece pessoalmente fica para sempre então assim o que mudou bastante mesmo foram as amizades isso que eu posso dizer e é essa coisa que acho que às vezes quando a gente está no universo competitivo de trabalho a gente não consegue se abrir para as pessoas como nesse universo então acho que nesse ponto é algo que transforma a vida mesmo porque você consegue se conectar de uma forma muito genuína com as pessoas e assim eu também às vezes o cara tem dinheiro e ele não tem tempo então essa administração de tempo porque vai chegar num ponto da nossa vida que o dinheiro não faz nada assim o tempo que tu vai ter livre então tu fazer esse tempo ficar agradável para transformar isso a tua vida num ser humano melhor porque eu sou melhor do que eu era ontem então amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje entendeu então assim eu tento buscar isso então eu não vou ser mais do que ninguém não vou querer passar por cima de ninguém e vou respeitar todos que vêm pela frente então eu vou assim as pessoas boas eu levo para frente e as pessoas que só passaram pela vida só passaram então o campismo é nesse meio e a gente consegue fazer isso acontecer sabe então é eu sempre digo assim eu estou em busca do tempo e o tempo eu preciso para mim então eu boto metas para cada ano mais tempo ano passado a gente superou superamos o tempo entendeu essa idade da nossa vida então porque não adianta tu ter 5, 10, 15, 20 milhões e tu não ter um minuto para te dar um abraço na tua mulher para te não andar lá na praça da cidade imondada com ela tá entendendo e tanto ela comigo então assim a gente tipo tem que curtir porque assim daqui a pouco acontece uma fatalidade cara foi pô podia ter feito isso cara e o companheiro não está aqui cara não espera se aposentar não espera se aposentar sim é uma realidade que tem acontecido bastante acho que vocês são um exemplo muito vivo do que a gente fala aqui dessa coisa de as pessoas cada vez mais estarem começando antes esse sonho não deixando de fato para se aposentar mas esse relato de vocês em primeira pessoa certamente faz muita diferença em quem está imaginando querendo vivenciar isso e esperando esperando esse amanhã sempre que vai sendo postergado cada vez mais tu vai botando valores naquilo porque assim ah pô precisava comprar uma cozinha nova para tua casa hoje a gente já pensa será que vale a pena comprar uma cozinha nova para casa ou vale a pena andar mais uns mil quilômetros para conhecer outro lugar sabe então assim tu vai botando são pesos mas assim não quer dizer que as pessoas lá também não estão certas porque às vezes o sonho do cara era ter a casa grandona a cozinha grandona é o objetivo é o objetivo então assim eu acho que tem que ser uma realização pessoal isso como eu disse a gente ia com o carro com o trailer o trailer nosso trailer já era grande por dentro só que a gente ia o porta-mala inteiro do carro o carro era grande então a gente percebeu que o 6.9 ia realmente ficar pequeno para a gente no nosso perfil de viagem sim sim perfeito então o 7.1 ele é compacto é o que a gente estava buscando poder estacionar em qualquer lugar e grande por dentro uma baita como é que chama aquele negócio embaixo a tulha a tulha uma garagem para nós levar até uma moto tem uma garagem junto com a garagem que deve levar uma moto então assim acho que foi decisivo decisivo isso perfeito o 7.1 também tem uma característica que muita gente procura que é o banheiro fixo num modelo compacto então também tem essa característica que em outros modelos a gente coloca a pia escamoteável que é uma questão importante para algumas pessoas para outras não e o 7.1 permite então essa pia fixa dentro de um chassi compacto que é o caso de 7 metros e 10 então são características por isso que a gente pede que você entre sempre em contato conosco o Orlando também está falando o seguinte Jean e Adriana da experiência que vocês tiveram com o trailer e agora estão com o Moto Home que experiências vocês esperam ter com o Moto Home agora a partir desse momento é um mundo novo para a gente só que eu estou aberto para o novo então assim eu quero eu quero conhecer mais eu quero explorar mais então é isso que eu espero sabe então porque o trailer a gente usufruiu tudo que tinha para usufruir nele e ele chegou num ponto que a gente viu que as nossas viagens porque assim nós chegamos sexta-feira à noite nós já saímos de casa então nós somos umas pessoas normais igual muita gente que está vendo a gente que trabalha que está em atividade trabalho fixo então assim a gente tem que deixar lá a nossa filha cuidando da nossa empresa fazendo mas a gente está aqui dando suporte para as coisas acontecerem naquele período então assim nós somos pessoas normais então assim o que o Moto Home ele fez para a gente é a gente chegar na sexta-feira à noite cinco, seis horas à tarde sai dorme num camp num posto vai embora volta segunda tipo segunda de manhã ou domingo à noite para cá eu acho que sim isso também a gente já fazia com o trailer mas eu acho que o Moto Home ele vai dar mais a gente vai conseguir ir mais longe ir mais longe com o Moto Home com o trailer é uma viagem porque assim você está rebocando algo atrás é um pouquinho mais tenso tem que tomar mais cuidado com o Moto Home não é um carro que pode ter às vezes um pouquinho mais um pouquinho mais de velocidade então a gente busca ir mais longe com o Moto Home e a Simone lá do Campo Encanto da Mata lá de dentro do pé de pano nos acompanhando está perguntando o seguinte quero saber onde a pet deles a Nina está dormindo no 7.1 no 7.1 não sei mas aqui ela está conosco dando uma descansadinha dormindo aqui embaixo onde é que vocês estão deixando a Nina dormindo no 7.1 ela tem a casinha dela que ela viaja dentro do carro e ela viajava dentro do carro com cinto de seguranças ela dorme ali ou se não é a caminha dela de pano mesmo ela dorme a cama desse degrau ela já dorme ali embaixo ah perfeito bem na entrada do banheiro e ela tem mais área do que nós para dormir e a Nina ela tem o horário dela impressionante acho que a gente botou esse costume a gente dorme cedo e acorda cedo deu 9.30 a Nina já está assim já está preparada mais 6 horas da manhã ela já está lá já está querendo achar ali onde está o pessoal vou dar um relato pessoal de motorhome a gente só viajou a trabalho aqui na empresa então a gente foi a Brasília no ano passado a gente se encontrou lá na feira inclusive a gente foi por terra eu fui um dos que foi por terra e a experiência é completamente diferente você para num posto de combustível em Minas Gerais em Goiás você pega a realidade daquele local ali você se conecta com as pessoas que vivem o dia a dia daquele local ali e acho que isso é o que faz a grande diferença da viagem por terra exato então assim é uma viagem que não é uma viagem turística é uma viagem que você está indo com a sua casa você está no mercado da cidade você vive a vila você vive o morador você conversa com as pessoas então é uma viagem muito mais imersiva naquele local você conhece então assim é o tipo de viagem que a gente realmente que a gente gosta então assim é bem diferente do que pegar um avião que nem conhece o percurso você aprende muito mais de geografia também geografia e história aprende tudo porque você vai vendo o caminho e você pega um avião você vai daqui para lá você chega no hotel às vezes no hotel você nem olha para as pessoas que não cumprimentam ninguém então é muito diferente realmente fora o conforto fora o conforto porque assim você pode ir no teu banheiro não tem atraso de avião sim, sim é você faz o seu roteiro de uma forma geral eu brinco sempre que depois que eu voltei daquela viagem para Brasília eu sempre falo para o pessoal que o Brasil é para frente é ir para frente você vai chegando nos lugares só vai para frente segue em frente toda a vida como dizem os conterrâneos de vocês catarinenses segue em frente toda a vida você chega no Brasil inteiro acho que foi uma conversa muito rica que a gente poder compartilhar com as pessoas de quem está na estrada e como eu falei para vocês na entrega de vocês hoje pela manhã o que vocês trazem para nós é muito o espírito da família Santo Inácio esse espírito comunitário colaborativo com as outras pessoas de serem solícitos de estarem dispostos a receber também aqueles futuros integrantes da família Santo Inácio que querem conhecer de perto o nosso motorhome é uma constante que existe na família Santo Inácio então sejam muito bem-vindos que vocês sejam muito felizes nessa casa nova e a gente vai estar aqui sempre na retaguarda porque aqui agora também é a casa de vocês sempre que estiverem passando aqui em Gramado certo? muito obrigado a gente fica muito feliz do tentado para a família Santo Inácio e tudo isso que tu falou a gente sente aqui no coração que a gente sente que é de verdade a gente sentiu isso é de verdade então assim eu dizer para ti que está aí do outro lado se tiver alguma coisa que eu posso te ajudar pode entrar lá no canal eu vou sempre te responder e sempre vou te falar é isso aí queridos então felicidade para vocês muitas emoções positivas no caminho aí como a gente sempre fala já estou vendo que vocês estão meio emocionados então nós temos que terminar esse programa de hoje aqui porque sexta-feira três e meia estamos de volta com o Santo Inácio ao vivo semana que vem quatro da tarde tem mais papo de motorhome acompanhem o Jean e a Adriana no Youtube aqui arroba livres leves e soltos e no Instagram arroba livres leves arroba livres underline leves underline soltos para ver todas as aventuras deles aí pelo Brasil afora agora a bordo do 7.1 SE da Santo Inácio fazendo parte da família da família S.I. família Santo Inácio e afins obrigado queridos felicidade para vocês e para vocês que estão conosco sexta-feira e meia estamos de volta tchau tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma